Oi gostosa, oi gostoso, Robertinha Gamer, a glamurosa dos games, trazendo mais uma gameplay aqui para o canal e a nossa primeira gameplay aqui de GTA V. Olha a glamurosa dos games, o que vocês acharam de mim? Tô bonita? Tô gostosa? O que vocês acham? Gostou ainda o meu personagem? Ai, tem bem mesmo a minha cara, né criatura? Ai, então vamos lá, trazendo agora a nossa primeira gameplay aqui de GTA V. Olha para você ver, eu nunca tinha jogado, viu GTA? É a primeira vez, então vamos lá, tô jogando online e tem algumas missões aqui para a gente poder fazer. Olha a música que tá tocando, ah não gente, uuuuuh, não neguei, adoro! O que que é isso? Você sabe quem tá cantando? Hã? Western Girls, Pet or Boys, ai pera aí! Adoro, então vamos lá, até o trajeto aí que tá sendo mostrado no mapa, vá até uma loja de roupas, uuuuuh, será que nós iremos comprar roupas? Gente, olha o tanto que tá lindo esse GTA, gente, ah, me ajuda, olha que luxo, ó, ah, fala sério, uuuuuh, ainda ouvindo ainda? Pet or Boys, Western Girls, deixa eu estacionar aqui meu carro, pronto, 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 ah, a música tava tão boa, ah, ah, então vamos lá, nós iremos aqui para uma loja, vamos ver se a gente tem, será que eu tenho dinheiro também para poder comprar alguma coisa? Ah? Ui, nossa, tá no peitão, hein, ui, ah, deixa eu ver, do lado de lá, não é? É aqui, ó, hum, vamos entrar, hello, olá, olá, oi, tudo bem? E aí, como é que eu faço? Tem calcinha? Tem sutiã? O que você está tendo aí? Tem como você me mostrar algumas peças aqui do seu mostruário? Hã? Ah, tá. Deixa eu pressionar aqui, então, direcional aqui para o lado direito. Uh! Vamos lá, o que nós vamos ver? O que vocês querem ver aí, hã? O que vocês querem? Regatas, moletom, camiseta. Ah, biquínis. Paradinho. Você está louco para me ver de biquíni, né? Seu safadinho. Vamos colocar, então, o biquíni. Olha. E aí, vocês gostaram? Vocês acham que eu estou muito magrela? Hã? Ou eu estou no ponto? Estou no ponto? Deixa eu ver esse daqui. Preto eu até que não gostei, não. O que vocês acham do branquinho? Um do cinza, né? Vocês gostou? Hum? Esse aqui é melhor, né? Então, vamos colocar ele. Pronto. Item equitado. Vamos voltar. O que mais que nós vamos colocar aqui? Moletom, camisetas, camisas. Camisas esportivas. Blusas, blusas, ombro caído. Ui. Hã? Gostou? Olha que doce. Qual que vocês gostaram mais? Hã? Estão todas trancadas. Eu gostei dessa daqui, ó. Vou comprar ela. Hum. Tá bom. Vamos voltar. Chega, né? Comprei, tá bom. Chega. Então, vamos embora. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui agora. Você pode mudar de óculos, chapéu, papapá, 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 para ativar seu menu de inventário. Ah, tá. GPS rápido. Caixa eletrônica, loja de roupas, nenhum inventário. Ação. Que isso? Feliz. Ativar modo passivo. Destacar jogador. Menor de interação. Tum, 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 tum. Vou colocar aqui caixa eletrônica. Não, não. Tá bom. Realize sua ação rápida pressionando L3, R3. O que é isso aí, menina? O que é isso aí, menina? Claro que eu posso te contar sobre o Epsilon. Ei, ei, é o seu chão LD. Se você precisar de comer um cheiro rápido, me enxame. Nós temos linhas de todo o estado esperando para se derrubar. Só virem com o blam blam e se desenhar o chão atrás do canto. Ele vai descer o chão. E eles estão assustados, não se enxame de nada. É tudo bem. Ai, eu não gostei dessa música, não. Gostei da outra. Vamos lá então, da sequência aqui na nossa missãozinha de GTA V. Espera aí. Pronto. Vou deixar aqui. Eu não tomei aí, não. Ô, Mani, nós temos que comprar uma arma. Você será convidado para o serviço de contato do Epsilon. Agora, nós temos que comprar um celular. Está seco. Então, vamos entrar aqui. Ela não corre? Não, ela só... Tinha que correr, né, minha filha? Só vagariz. Mas aí, o que que é isso? Está com um verme? Estrega! Olá! Deixa eu ver o que que é. Vamos lá, o que que nós temos aqui? Gás lacrimogênio. Granada, eu não quero. Pistola de combate, não. Cacetete, também não quero. Cadê? Não tem arma. Metralhadora? Está tudo trancado. O fio. Cacetete. Pistola padrão, uma pistola calibre .45, com opacidade de 12 minuções, carregador, que pode ser estendida para 16. Hum, boa! Vamos aqui, espiga! Tem como melhorar isso? Munições, padrão, lanterna, silenciador. Não está liberado. O fio não pode ter removido, piriri, parará, papapapá, papapá. Onde você vai? Munição completa. Mas pega! Olha! O Yuri Lima está por aqui também. Deixa eu ver o que que tem aqui. Você vê se ia ser descobrido o assalto do Lamar. Que isso, nós vamos ter que assaltar alguma coisa? Hum, pronto, agora eu estou correndo. Peraí, espiga. Melhor vai com você? Não! Peraí, você está doida? Será que... Que isso? Eu subi em cima do carro. Olha! Olha! Seu grosso! Hum, o que que vocês acham? Eu vou com ele? Olha! O que é que você vai me levar, espiga? Você pode me contar? Uh! O que é isso, espiga? O que é isso? Ah, o Charlie! Olá! Olá, Charlie! Tudo bem? Ah, 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 ah! Olha o Charlie Gamer! Que gracinha! Vocês gostaram, Charlie? Ah, menina! O que que você fez aqui comigo? Eu não acredito que você fez isso comigo, cachorra! Obrigado por ter assistido em mais uma Gameplay aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, dá aquele gostei, aquele favorito para ajudar a Gramulosa, um beijo para você e até o nosso próximo vídeo!